O novo círculo que até agora preencheu o argumento dos pequenos partidos da oposição chegou já ao discurso do PS. No pico onde os socialistas alcançaram a vitória em 2000 e 2004, César estabelece uma meta. Desta vez no pico nós precisamos de todos os votos do Partido Socialista, porque para além de elegermos os dois deputados que contamos eleger, nós queremos que os votos do pico ajudem também a eleger pelo círculo de compensação o nosso candidato Paulo Jaime Golar de São Roque do Pico e termos três deputados pela Ilha do Pico. As palavras ainda presentes do comício da véspera do PSD na Ilha Montanha suscitaram resposta. O líder socialista quer pautar a campanha por um clima democrático e espera o mesmo do principal partido da oposição. Espero, porém, que o PSD, que se assume infelizmente nos Açores como partido do bota abaixo, não recorra ao insulto e à desconsideração pessoal que usou na última campanha eleitoral e que pelos vistos aqui no pico ontem já voltou a usar através de um candidato local. Isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a autonomia, isso não é bom para a política com pé grande. E antes da partida para o feial, César deixou a promessa de apoiar a compra de habitação para jovens caso vença as eleições.